na mira do Cleiton. Apoio Jacimar Cabral, maçoterapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte oito. Tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa e nove. Primos supermercado top prêmio, os melhores preços todos os dias aqui no Alto da Boa Vista. Quer construir gastando pouco? BGN, blocos e artefatos de concreto em São José dos Quatro Marcos. Prefeitura Municipal e nesse momento vamos até o gabinete do prefeito conversar com ele sobre aí covid-dezenove, que começa a preocupar toda a nossa região. Cárceles teve aí aumentativo é considerável. E mira só, como é que está? Está tendo muitos casos, não está tendo caso? Tem vacina à disposição da população? Vamos direto então com o prefeito municipal, Hector Alvarez, pra falar sobre covid-dezenove. Bom dia, Cleiton, bom dia, amigos, ouvintes deste canal de comunicação. Como o Cleiton já relatou, nós estamos de volta aqui aos trabalhos, graças a Deus. Parabenizo o nosso vice-prefeito, que estava prefeito em exercício, que trabalhou muito bem, dirigiu o município com muita sabedoria. Tá bom? Falando em covid, nós entramos em contato com a nossa equipe da saúde, com o nosso secretário, Caíca Alvarez, também com a diretora do hospital, a Líria S. Eles já passaram informações precisas, precisas aqui pra nós. Informações nós vamos passar agora com a nossa população. Foram notificados através da vigilância epidemiológica do município, apenas seis pessoas, apenas seis pessoas. E dentre essas seis, apenas duas apresentaram sintomas positivos para o covid. Tá bom? É claro, Cleiton, que pode ter mais casos que não chegou, né? Até o conhecimento da nossa equipe, que não foi até alguma unidade de saúde, que não foi até o hospital, que fez algum tratamento em casa, tá bom? Mas se você sentir sinais e sintomas do covid, febre, vômito, diarreia, dor no corpo, mal-estar, dor de garganta, procure a unidade de saúde o mais rápido possível para que você possa fazer o teste, pra se analisar e ver ali se tem o covid-19 ou não. Prefeito, vai haver aí alguma campanha de vacinação sobre o covid? Temos vacina já à disposição da população, aqueles que querem se vacinar, tomar aí uma dose? Como tá já o planejamento do município? Cleiton, campanha por enquanto ainda não, né? Nós temos ali o número X, que é entregue pelo Ministro da Saúde para a Secretaria de Saúde de Mirassol do Oeste, nós não podemos fazer uma campanha agora, porque nós teríamos que ter um volume muito grande dessas vacinas, tá bom? E aí então a gente continua vacinando os nossos pacientes. Você que quer vacinar, entre em contato com a sua unidade de saúde, a atenção básica, né? Ou o seu posto de saúde mais próximo da sua casa, cujas vacinas vacinas, ela vem com múltipla dose, tá certo? Múltipla dose, então tem que saber o dia que vai abrir as doses, para que não perca aí, não perca as doses que é aberta, tá certo? Então nós temos vacina em todos os postos, tá? Todos os postos você pode ligar e ver o dia que vai ser aberto. Nós temos aqui, Cleiton, algumas classificações de vacina que eu vou estar passando para vocês. Nós temos quatro tipos de vacinas, começando aqui com a pediátrica, tá? Começa dos seis meses até os cinco anos. Depois nós temos de cinco anos até os onze, até onze anos. Depois nós vamos entrar aí já na fase adolescente, a fase adulta, que é dos doze até os dezoito anos. E depois nós temos para os adultos abivalente. Para os pacientes que já tomaram algumas doses, você tem aí essa vacina abivalente para o reforço, tá bom? Então você pode procurar a sua unidade o mais rápido possível, mais próxima. As unidades estão aqui vendo o horário comercial, tá atendendo todo mundo, tá certo? E você vai ser atendido pela nossa equipe. Nós temos aí uma novidade, que é a vacina da dengue, tá certo? O Ministério da Saúde está orientando todo o secretário de saúde, né? Tanto municipais quanto estaduais. Vai ser feito apenas aí a orientação primeiro, porque não chegou nenhuma vacina para nós ainda. Vai ser vacinado apenas cinco milhões de pessoas no Brasil, então não vai vir dose para todo mundo, tá certo? Vai começar com a pediatria, tá? E depois vai passar também para os idosos, tá? Então pediatria, crianças e adolescentes, depois para os idosos. Então vai vir poucas doses, tá? Então a gente vai ter que ter muita sabedoria, entendeu? Para ver aí as classes que serão prioritárias para tomar a nova vacina contra a dengue. É claro que a nossa equipe vai fazer uma campanha de dengue, tá bom? Cleidson, vai orientar a população, vai fazer a coleta, né? De lixos, né? De materiais que acumulam água, tá? Mas a equipe já está se organizando, né? Tanto para fazer a orientação com a campanha, quanto também para a coleta e limpeza desses locais. Maravilha, falando também da dengue. Prefeito, só para relembrar, né? As pessoas que nos assistem nesse momento, né? Todos os nossos seguidores aqui, os cuidados com o convite, quais são? É, Cleide, só reforçar algo aqui, a equipe já era sabido que iria aumentar os carros de convite por causa do fim de ano, tá certo? Pessoas vindo e indo, né? Para locais diferentes, aglomerações, tá bom? Então, se você sentiu sinais e sintomas, como dor de cabeça, dor nos olhos, dor no corpo, febre, vômito, diarreia, procure a unidade básica de saúde. Não vá se automedicar, tá bom? Não vá se automedicar. Passa, pega a orientação, porque você pode confundir aí o covid com a dengue, né? Ou com outros tipos, né? De patologias, como chikungunya, zika vírus e outros, né? Que pode aparecer, entendeu? Então, procure a unidade de saúde, tá? E que o médico e a equipe de enfermagem irá te orientar aí com muita sabedoria. Usando aí, em aglomerações, a máscara, o álcool em gel, é importante, professor? Com certeza, se você tiver sinais e sintomas, né? Pode ser até gripais, se nós estamos gripais, use, né? Sua proteção individual, os equipamentos que são os EPIs, como máscara, para que não se proliferem, né? Para outras pessoas. Se você sentir também, evite aglomerações, com certeza, para que você não possa passar aí para o seu familiar, ou para o seu amigo, ou para o seu ente querido. Prefeito, algo mais informar toda a nossa população de Peração Leste? Sim, que nós estamos trabalhando, né? Nós estamos a mil por hora aqui, Cleilson. Nós já chegamos a todo vapor, já peguei o plantão com o Jefinho, né? O Jefinho passou todas as coordenadas para nós. A gente faz aqui o atendimento dentro do gabinete, já vamos para a rua na parte da tarde, desde o primeiro dia que a gente voltou, esse ano a gente já está na rua, conversando com o povo, olhando as obras e vamos a Cuiabá, essa semana que vem, se Deus assim o permitir, para trazer mais recursos para a nossa cidade. Então, os trabalhos continuam com fé em Deus. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.